Há 190 milhões de anos, testemunhou-se um alongamento para o oeste do Mar Carbonífero da América do Norte, sobre a região atual das Montanhas Rochosas, com uma saída para o Oceano Pacífico, pelo norte da Califórnia. O carvão continuou a ser depositado em todas as Américas e Europa, camada sobre camada, à medida que as terras da costa elevavam-se e afundavam-se durante essas idades de oscilação da linha costeira dos mares. Há 180 milhões de anos, chegou-se perto do fim do período carbonífero durante o qual o carvão se havia formado em todo o mundo, na Europa, Índia, China, África do Norte e Américas. Ao final do período de formação do carvão, a parte da América do Norte, situada a leste do vale do rio Mississippi, elevou-se, e a maior parte dessa região permaneceu, desde então, acima do mar. Esse período de elevação da terra marca o começo das montanhas atuais da América do Norte, tanto na região apalachiana quanto no oeste. Os vulcões estavam ativos no Alasca e Califórnia, bem como nas regiões de formações montanhosas da Europa e Ásia. A parte leste da América e a parte oeste da Europa estavam ligadas pelo continente da Groenlândia. A elevação das terras começou a modificar o clima marinho das eras precedentes e substituí-lo por um começo de clima continental menos ameno e mais variável. As plantas desses tempos eram portadoras de esporos e o vento era capaz de disseminá-los em todas as direções. Os troncos das árvores carboníferas tinham, em geral, 2 metros de diâmetro e 35 metros de altura. Os fetos modernos são verdadeiras relíquias dessas idades passadas. Em geral, essas foram épocas do desenvolvimento de organismos de água doce. Pouca mudança ocorreu na vida marinha já existente. Mas o destaque fundamental desse período foi o surgimento súbito das rãs e seus muitos primos. Os traços característicos da vida da idade do carvão foram os fetos e pelas rãs. Música 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 Legenda Adriana Zanotto